Olá pessoal, sou o Dr. Carlos, estou aqui num super curry, um super curry da Toyota, curry, curry, como se quiser, se quiser passar curry no frango também, fazer um frango de ano maravilhoso, o nome é muito parecido, então estamos aqui com o scanner, código de erro memorizado, válvula de cânister, bom, a válvula de cânister, ela serve para controlar o fluxo de admissão pelo vácuo do motor, ou seja, existe um vácuo, uma pressão negativa, chupando, sabe meu amigo, sabe aquele ato que você faz tempo que não tem contato, que é aquela chupada, então mais ou menos isso, o motor funciona e chupar do ambiente para misturar combustível, fazer a queima, explosão e você acelerando forte, mas também ele acaba aproveitando essa força, essa energia negativa de admissão, chupar para chupar aqui os gases do cânister. Está vendo essa válvula aqui, essa caixa bonita que tem aqui dentro, esta peça maravilhosa aí, esse reservatório tem um carvão ativado lá, que conforme vai evaporando os gases de combustível, ele vai absorvendo esses gases. Bom, mas doutor carro, o que tem a ver esses gases do tanque? Por que não são jogados para o ambiente? Bom meu amigo, porque a gente tem que cuidar do meio ambiente, senão você um dia vai acabar respirando só gás de gasolina, vai acabar oxigênio na terra. Lembrando que o ar que nós respiramos não tem 100% de oxigênio, tá? Mais ou menos 20% de oxigênio, ali uns 80% de hidrogênio, mais ou menos isso, não sei direito. Mas não é por oxigênio, você não vai querer gases evaporados de combustível do tanque do seu carro para o ambiente, você respirando isso ao seu filho. Bom, os gases vão parar por esse reservatório, esse reservatório vai absorvendo, claro que chega um momento que satura, há uma válvula também que libera isso daí para o ar, infelizmente, mas quando você funciona com o carro, você está andando com o motor, o módulo de injeção eletrônica está programado para fazer ali a purga do canister, ele vai chupar e vai queimar aqui no motor essa evaporação que está armazenada ali naquele carvão ativado, você vai ter ali o aproveitamento até dessa energia. Não é bem assim, mas rola o aproveitamento. Então, se evapora combustível do tanque, esse combustível vem parar nesse reservatório, esse reservatório não pode estar ligado diretamente ao vácuo, por quê? Funcionou o carro, você pode ter um momento errado de queima desses gases. O momento certo está programado na unidade de comando da injeção eletrônica que gerencia o funcionamento do motor, tá? Mas o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos um código de erro memorizados no scanner sobre válvula de canister. Está acendida a luz de injeção o tempo todo. Com o seu scanner, meu amigo reparador ou amigo consumidor com scanner ali que eu sou profissional vai aplicar no carro. Nesse caso, o nosso scanner é esse daqui, tá? Ele está se comunicando com o nosso DCU aqui sem fio e a gente visualiza as informações na tela. Podia ser um notebook? Podia, mas a gente já usa o DCU aqui que ele se comunica com outros equipamentos da nossa oficina também. Bom, vamos lá então. O que eu vou fazer? Doutor carro, eu não sei aonde é essa válvula de canister. Até um amigo profissional muitas vezes, ele não sabe onde é a válvula de canister de um carro ímpar desse, muito bom, mas ímpar, não tem impato do lado, que é o Camry da Toyota. Bom, agora que você já consegue identificar aqui, que dá para ver aqui, que o multímetro está ligado aqui, lá no plugue, no plugue elétrico, tá? Então a gente tem o multímetro ligado aqui, ele está em modo hertz de freqüência, modo de frequência aqui, para você ver quantos hertz vai dar, ou seja, quantas vezes por segundo essa válvula do canister vai ser alimentada. Mas doutor carro, e quando eu não sei aonde é essa válvula? Bom, meu jovem, entre em modo atuadores, pegue o seu scanner, vai em modo atuadores, em modo atuadores você vai encontrar a função. Eu vou voltar até aqui, vou dar uma canceladinha, para a gente ver aqui. Eu ventei aqui, Toyota, Curry, 3.0, tudo bonitinho aqui, tá vendo? As informações do carro aqui, certinhas. Eu entrei depois na tela dele, aqui a identificação, memória de erros, eu já apaguei a memória, memória apagar, acho que a função é apagar, valores reais, o que está rolando na hora, concessores, atuadores e tudo mais, testes de funcionamento, adaptação e ajustes, é bem rico em informações. Mas aqui, modo atuadores, tá? Modo atuadores, por quê? Modo atuadores é uma coisa que eu sempre falo para a galera, por favor, usem e abusem do modo atuadores. Você vai testar um bico injetor, você vai testar a bobina de ignição, você pode testar um monte de coisa. Agora, doutor carro, eu não sei onde é a válvula de purga do canister do meu carro. Será que é embaixo do paralama aqui? Será que é no meio do carro? Será que é acudada lá na válvula? Lá no canister, no reservatório? Não sei. Bom, dica 1, joga a peça no Google. É... a válvula de purga do canister do Curry, Toyota 2003, aí vai aparecer a foto. Putz, mas apareceu a foto, eu ainda não sei aonde é. Bom, entra em modo atuadores e você vai fazer o quê? Você vai pedir para essa válvula bater. Eu vou fazer bater aqui, por exemplo, a válvula de comando de aspiração para vocês verem, tá? Essa válvula vai fazer um barulho. E essa válvula está ligada aqui. Vou colocar o microfone pertinho para vocês escutarem. Escutou a batidinha? Tá vendo? Aqui eu vou dar aqui o cache. Correu legalzinho. E vou prosseguir. Então, eu peguei aqui, pedi em modo atuadores para ele fazer essa válvula de comando de aspiração bater. Ou seja, ela liberou a passagem de vácuo para abrir essa portinhola de admissão de ar. Imagina se essa válvula aqui não funciona. Como que vai entrar no motor se aquela válvulazinha não vai abrir, tá? Da entrada de ar. Então, é importante você saber. Agora, se você pegou um código de erro de uma peça, válvula de comando de aspiração, você não sabe o que é. Ih, ferrou. Que válvula é essa? Você não sabe traduzir para o inglês, você não sabe o código dela. Você faz o seguinte. Deu o código, manda bater. Mandou bater, em atuadores você descobriu o que é essa válvula. É um exemplo de trás para frente e o que vem para trás. Agora, eu quero descobrir, doutor carro, aonde fica a válvula de cânister do meu carro. É simples. Eu vou entrar em modo atuadores, vou em válvula do cânister. Aqui, ó. Válvula de pulga do cânister. E vou mandar. Ó. Vou dar um start aqui, ó. Vou dar um start. E essa válvula vai emitir barulho. Tec, 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 bem rápido. Aqui você vê, ó. Com o multímetro ligado nos fios dela, 15 hertz. Ou seja, ela está pulsando 15 vezes em um segundo. Um pulso elétrico para esta válvula. Só que como eu falei, esse carro deu código de válvula do cânister. Então, a gente percebe aqui, ó. 15 hertz. Você é amigo profissional que tem um super multímetro automotivo e não utiliza aqui, ó. Frequência, tá? Você não utiliza a frequência, você perde uma grande oportunidade. O multímetro bom é assim, ó. Manu, fica muito tempo parado para economizar a bateria e ele desliga. Isso é fantástico. Quem nunca esqueceu um multímetro ligado a noite inteira e perdeu a bateria, tá vendo? Ele já está aqui alguns minutos, ó. 15 hertz, 15 vezes por segundo, chega o pulso elétrico e a válvula não emite barulho. O que eu fiz aqui nesse caso? Eu peguei a válvula do lado, liguei os dois fios ali e a válvula bateu, tá? Então, emitiu barulho. Então, você sabe agora que você pode pegar um carro que deu código de válvula de purga do cânister. Você não sabe onde é a válvula. Então, você pode fazer um teste de atuadores, tá? Pode ser que alguém desligou essa válvula, desligou de novo ou tenha uma mangueira dessa aqui solta. Nesse caso aqui até, inclusive, esse carro chegou aqui com falha de motor e a mangueira aqui do reservatório aqui do cânister já estava até solta. Então, gente, tá aí a grande dica. Válvula de purga do cânister. Os gases evaporam do tanque, são armazenados pelo reservatório cânister e quando a injeção eletrônica manda, chega um pulso elétrico aqui em hertz, essa válvula abre e o motor chupa os gases lá do reservatório. Já sabe que você pode usar e abusar do modo atuador. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Luz e injeção acesa, defeito válvula do cânister. O motor entra em emergência, acende a lâmpada mesmo, porque você não vai querer o seu reservatório saturando. Isso aí pra atender normas de emissões e tudo mais é errado. Então ele vai avisar. Isso também derruba o funcionamento do motor em muitos casos, porque pra forçar a pessoa procurar assistência técnica. Tem uma outra dica também que eu quero dar pra vocês num outro vídeo que eu vou deixar no cantinho aqui em cima. Espero que vocês tenham gostado. Válvula do cânister, modo atuadores, sucesso usando o seu multímetro pra modo hertz, tá bom? Então tá aí. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo. 15 hertz. Vou desligar até o que vocês verem aqui. Vou desligar o fio daqui e vocês vão ver que derruba a informação de tantos hertz. Tá vendo? Olha lá. Acabou. Então tá aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. E eu fui. Zerou. Tchau. Foi lindo. Foi, Tânio. Continuou. Três dicas aqui pra você. Tchau. Tchau.